Caramba, meu Deus do palhaço, caraca ele vai pegar o sísio, deixou o sísio amarrado, tá batendo um sísio, meu Deus do céu, olha isso E meus amigos, tudo beleza? Aqui quem fala é o Igor E galera, é o seguinte, estou aqui hoje com o sísio e o pai de sísio aqui, porque a gente vai fazer uma caminhada aqui nas montanhas Diz aí, você tá pronto? Já estou preparado pra fazer uma caminhada, essa trilha é só 15 quilômetros Eixi, olha isso, olha só quem tiver a andar galera, olha isso tudo aqui, a montanha é gigante Para que eu já fiz essa caminhada e muita coisa eu não espero aí, tem muita surpresa Muitas surpresas, olha, me deu ansiedade, eu quero ver, disse que tem um castelo aqui, né? Exatamente É isso que eu quero ver, eu quero ver um castelo que a gente tem aqui entre as montanhas, vai ser bem top Então galera, já deixa aquele likezão, se vocês querem no canal, ative o sininho para não perder o vídeo Siga a gente lá no Tik Tok também e vamos nessa, olha, toma aqui, já está preparado, o senhor já está tudo pronto já? Tudo ok Ah, é tudo ok, o sísio também está ok Oxê, sísio? Cadê o sísio? Ele estava aqui a pouco, ele estava aqui a pouco, ele deixou aqui as mochilas aqui, as coisas, mas... Sísio? Meu Deus do céu, onde foi parar o sísio? Sísio? Sísio! Oxê, ele desceu aqui não, né? Não tem como descer aqui Será que ele foi atender alguma necessidade fisiológica? Cara, não sei, ele desaparece desse jeito aqui Tá sumido, desapareceu Mas, Oxê, eu não estou vendo em lugar nenhum aqui Sísio? Cara, ele desapareceu mesmo Eu não sei onde ele foi Caramba, olha só isso Ele está pegando a mochila do sísio Você está vendo o que eu estou vendo? Eu estou Meu Deus do céu, ele roubou a mochila do sísio Palhaço, agora está tudo explicado, estou a perceber que ele pegou a mochila, aquela mochila é do sísio Meu Deus do céu, deixa, vamos seguir ele, vamos seguir ele, vamos seguir ele, vamos seguir ele, pergunta quem ele vai Quando ele for onde o sísio está? Olha isso, o que ele está olhando? Rapaz, olha, ele será que está procurando o sísio aqui? Ou ele que sabe não estar o sísio, ou ele que levou o sísio? Rapaz, foi ele que levou Nada é perfeito, estava tão maravilhoso o nosso passeio Com certeza Esse palhaço apareceu para sequestrar o sísio Não tem nem para a gente começar a andar direito Ele já... Acho que ele usou algum produto químico que desmaiou o sísio, que o sísio não fez nem barulho E a gente não percebeu quando ele levou Meu Deus do céu, vamos seguir ele Vamos seguir ele, vamos ver Ele vai ver, ele não sabe com quem ele está brincando Meu Deus Vai lá, chega mais perto, tenta chegar mais perto dele Meu Deus do céu Olha isso O que ele está fazendo ali? Aí tem que ter uma precaução Temos que identificar onde é que ele está indo Para a gente seguir ele e encontrar o sísio Eu acho Ele está aumentando os passos Ele está aumentando as passadas, vamos aumentar Eu acho que ele está indo para aquele castelo Eu acho que é para ali que ele está indo Ele está correndo, Igor Corre, Igor, vamos correr Eu acho que ele não percebeu a gente Se esconda Esconda, Igor Ele está olhando para trás Ele está desconfiado Ele é muito esperto Ele é muito esperto Agora ele está correndo Vem, Igor Vem comigo, ele está vendo a gente Agora eu estou cansado Mas eu aguento Não parou, ele está me vendo mais não Vem, Igor Ele está correndo, Igor Meu Deus O pai de sísio está muito perto dele Caraca, ele não está vendo O que aconteceu? Ele começou a perseguir o palhaço O palhaço, o palhaço Será que o palhaço viu ele? Caraca, meu Deus Será que o palhaço viu ele? Meu Deus Ele começou a correr mesmo Ele começou a correr mesmo Eu vou parar agora Meu Deus Do céu Eles não param Ai meu Deus Eu vou tentar alcançar eles Caraca, meu Deus Pessoal, eu vou tentar alcançar eles Aqui, vou ver se eu consigo chegar perto deles Eles estão correndo muito rápido Meu Deus Do céu Olha isso Meu Deus Meu Deus O pai de sísio está se escondendo Aquele atrás daquela árvore Meu Deus Eles apareceram Não consigo mais enxergar eles Por onde foi que eles foram? Caramba O palhaço ali Meu Deus Saber que ele estava aqui Olha só O que ele está fazendo Corri Mas consegui alcançar ele Finalmente Meu Deus O que ele está planejando ali Ele está planejando alguma coisa Parece que ele está procurando alguma coisa Mas o que será que ele está procurando E deve estar procurando o que? Nesse lugar aqui tão grande Será que ele se perdeu do esconderijo dele? Meu Deus Você está vendo isso? É um palhaço, cara Meu Deus Ele está com a sacola do sísio A mochila Tá, tá Para onde será que ele está indo, hein? É uma pose, olha Isso, isso Uma bolsa estilosa daquela do sísio Pagou caríssimo Pera essa E o mais importante Não é nem a mochila dele A gente encontrar o sísio Mas será que ele está levando alguma coisa ali dentro da mochila? Será que o sísio está dando aquela mochila? Tem como Meu Deus Caraca, ele não para de andar Para onde ele deve estar indo, hein? Caramba Vamos seguir ele Vamos seguir ele para descobrir Para onde ele está indo Caramba, ali, ali, ali O palhaço O que o palhaço vai fazer? O palhaço vai pegar... Olha, tem uma turista lá em cima Gente, ele veio... Será que ele vai pegar turista? Meu Deus O palhaço vai pegar turista Olha isso O palhaço vai pegar mulher Olha isso Caraca O que o palhaço vai fazer ali no castelo? Não, ele não vai pegar mulher, não Ele... Ele... Meu Deus Ele parou do lado da mulher Por isso que ele ia pegar a mulher Mas não pegou, não Acho que ele não está vendo a mochila, não A mulher deve ser algum fantasma Mas só a gente que vê Será? Olha isso Caraca Cara, esse palhaço, hein? Ele sumiu por aqui De onde que eu corri aqui? Eu corri isso aqui e tudo E não encontrei ele Peraí Isso aqui? Caramba Peraí, eu estou ouvindo alguma coisa por ali Naquelas casas Vermelho Será que ele está ali? Meu Deus Ai, eu vou lá Eu vou ter que ir lá Caramba, ele acha que vai me enganar Eu sei onde ele está Vou lá agora Pessoal Estou aqui agora Seguindo O palhaço Cara, ele já faz um Acho que mais de uns 30 minutos Que eu estou correndo Atrás dele Meu Deus Faz mais de uns 30 minutos Que eu estou aqui me escondendo Atrás dele E até agora Nada Nada do Císio Para onde que ele está indo Caraca Está difícil Vou ver se eu chego perto dele Ai, caraca Vou me esconder aqui para ele não me ver Caraca Ai Meu Deus, ele está ali Esse palhaço Deixa eu passar por aqui Meu Deus do céu Ai, meu Deus Que é isso aqui? Ai, meu Deus Aqui está cheio de galho Cheio de árvore Eu esperei O que é aquilo ali? Meu Deus Eu não acredito Uma camisa de estiso ali Um sapato Aqui deve ser um sapato Com certeza É que a camisa conhece Em qualquer lugar Meu Deus do céu Eu não acredito Meu Deus O que ele está planejando? O que esse palhaço Está planejando? Meu Deus O que ele está fazendo? Quer dizer que é o sapato de Císio Olha isso Olha isso Olha a camisa Meu Deus Vamos ver se ele está indo para cá O que ele está planejando fazer, hein? Meu Deus Ai, eu acho que ele está Ele escutou uma zoada Ai, meu Deus Mas o que ele está fazendo? O que ele está fazendo mesmo ali? Ai, meu Deus Eu vou seguir ele Vou ver o que ele está fazendo O que ele está planejando? Ele deixou a mochila aqui no chão Meu Deus Eu não tenho noção Do que ele está planejando Mas coisa boa é que não é Porque esse palhaço Ele é louco Ele capturou o Císio Tenho certeza Ele trouxe ele para cá Vamos seguindo Ai, meu Deus O que ele veio fazer nessa cachoeira? O que ele veio fazer aqui Nessa cachoeira? Meu Deus Ai, meu Deus Ai, caraca Tá difícil Tá difícil Tá difícil Caraca, meu Deus Eu escutou uma risada de palhaço Pra onde que ele vai ir? Aqui tem cara de ser muito fundo Ai, meu Deus Eu que não me arrisco pulando aqui Mas o Císio tem que estar por aqui O Císio deve estar por aqui Eu tenho quase certeza Os itens dele estão ali Meu Deus Eu vou tomar muito cuidado Pra que ele não me veja E pra que eu descubra Aonde está o Císio Esse palhaço Parece a cobrata Meu Deus Olha isso Ele é do Circo de Soleil Meu Deus Olha isso Quase não sobe Quase engasgou ali Esse palhaço é muito gordo Um obeso Meu Deus E como é que eu vou subir ali? Eu não sou uma aranha não Meu Deus Meu Deus Eu tenho medo de segurar Esse pau Esse pau quebrar E eu caí junto Pessoal Esse aqui é muito riscado Eu vou deixar vocês aqui Em algum lugar Pera aí Fique aí Eu vou tentar subir aqui Pera aí Caraca Como é que eu vou subir aqui? Meu Deus Consegui Caramba Meu Deus O palhaço Caraca Ele vai pegar o Císio Ele deixou o Císio amarrado Tá batendo no Císio Meu Deus do céu Olha isso Tá querendo derrubar o Císio Levar o Císio afogado na água Não é possível isso Meu Deus Ele pegou o Císio Deixou O Císio ali preso O Císio tá amarrado Meu Deus O Císio tá pedindo ajuda Olha isso Esse palhaço Tá tentando calar ele Pra ele não falar Meu Deus O Císio Císio Desmaiou Não é possível O palhaço Tá rindo agora Meu Deus Ah não Não é possível Eu tenho que arranjar De algum jeito O palhaço Tá querendo jogar ele Dentro do rio Meu Deus O Císio se acordou Ele tá jogando Ele tá empurrando o Císio Pra lá Tá mandando o Císio ir pra lá Não Não acredito Ele vai querer jogar o Císio meu No rio Meu Deus Olha isso Deu o mal Císio Caraca O palhaço O palhaço é muito Muito do mal Olha isso Agora ele tá indo embora Meu Deus Eu vou ter que ir lá Falar com o Císio Ah me ajuda Igor Císio tá sendo afogado Meu Deus Císio Fala aí Císio Ah me ajuda Císio tá amarrado Caraca Me ajuda Me desamarra Igor Meu Deus Císio quem fez isso com você Foi o palhaço O palhaço que ele prendeu aqui Ele afogou Císio Ai Demão Ai caraca Meu Deus Císio Císio que lugar Que ele fez Que ele afogar você aí Císio Está agora na frente A velha fedorenta Meu Deus Você tá bem Não Vamos embora daqui Você daqui Venha 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 Meu Deus Císio Ah O Igor foi um palhaço O Igor O It O It O outro palhaço Os dois palhaços Me prenderam aqui Foi mesmo Foi ele aqui O que eles me prenderam Debaixo d'água Mas você conseguiu Mostra aqui pro pessoal O que eles me prenderam Olha isso Me prenderam ele aqui Nesse acuíntese Eu boto a cara dele Aqui na água Nesse poço Eu tava aqui Debaixo d'água Eu tô no estante aqui Só que eu consegui sair Meu Deus Vocês me amarraram Nessa árvore aqui Quando eu vi você Já tava sacogando aí Meu Deus Como é que é fundo A gente Tá todo molhado Igor Olha isso Ai meu Deus Meu Deus Císio Vamos embora aqui Vamos embora aqui Vamos embora aí Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vocês varem Do corre Vamos Bora Vamos embora Tchau 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 Tchau